Luciano da casa. Vamos lá, Diogo, Valu, Nação Azul. Eu geralmente deixo até o melhor por final, mas eu tô até cansado, eu vou até na ordem de resposta mesmo do Mozart, porque literalmente já deu preguiça dessas falas aqui. Eu não vou ficar mais me estressando com esse cara. Em relação a Marcinho, primeira pergunta interessante. Não aproveita a oportunidade ou você, Mozart, que não faz ele render? Porque perguntaram pra ele, ele foi da seleção do campeonato ano passado, não teve muita oportunidade com o Felipe Conceição, estava indo embora e o Mozart fez ele voltar junto com o Pastana, convencer ele a ficar e ele ficou. Mas mesmo assim, não rende muito ou o Mozart que não consegue explorar dele? Por que que ele não entrou hoje? Ele simplesmente não respondeu muito, só falou a segunda pergunta, não assumiu a responsabilidade dele de explicar tecnicamente esse desempenho do Marcinho. Explicação na qual ele já deu em outras entrevistas, falando que o Marcinho, ele tinha que jogar mais perto da área, que o trabalho do Mozart é aproximar ele mais dos atacantes pra ele poder finalizar mais, que ele tem esse fundamento muito bom. Mas isso é entrevistas passadas, hoje ele descartou essa pergunta pela falta de rendimento do Marcinho. Depois, muito interessante a pergunta que foi dupla e o Mozart também escolheu a mais fácil e fingiu que não escutou a primeira. O Adroaldo, se não me engano, falou o seguinte, Marcelo Moreno falou que era problema pessoal, que ele estava afastado. Aí ficou aquela cutucada ali que é verdade, a imprensa não está podendo acompanhar os treinos, mas dizem que o Marcelo Moreno treinou. Então, treinou ou não treinou? O Adroaldo quis confirmar essa informação. Por quê? Se fala que sim, treinou, então pode jogar. Se não treinou, tudo bem. Ele não respondeu isso, ele só falou assim, curto e grosso, que não jogou porque foi um problema pessoal. Mas a questão de treinamento, se ocorreu durante a semana, ele descartou a pergunta e não respondeu. Aí, uma outra pergunta que foi feita, falando que o time não teve repertório, dá para ter mais? Aí é uma pergunta que o Mozart falou várias e várias vezes, respondeu a mesma coisa. Ele ficou muito satisfeito com a atuação do Cruzeiro hoje, teve cinco oportunidades de gols. Ele fala que é até raríssimo isso. E depois ele até enalteceu o valor, que devido a esses números, uma hora a bola vai entrar e daqui a pouco vai dar certo. Então, está com esse espírito aí, que está satisfeito, está mais colocando no azar, né? A partida de hoje, da falta de vitória do Cruzeiro. A pergunta da noite, que foi feita, novamente, foi o Samuel Venanço. Foi muito pontual, muito seco, muito objetivo e, principalmente, muito sincero. Parabéns, Samuel Venanço, quando ele falou o seguinte. A televisão mostrou, na parada técnica, moça, que você não instruiu seus atletas. Aí dá uma sensação que você está esperando a demissão e a diretoria está esperando você pedir. A sensação é essa. Aí ele falou que não concorda com o pensamento do Samuel. Até ironizou, entre aspas, né? O que você acha e o que é, totalmente diferente. Isso é opinião sua, bababá, bababá, bababá. Que eu não vou entrar nessa picuinha, não. Mas, ele justificou o seguinte, não, Valu? É porque eu tenho uma equipe de trabalho, eu tenho o meu auxiliar. Ele instruiu o time e eu estava falando com o Brock. Primeiro, que eu não vi essa imagem de você falando com o Brock. E se é verdade, aí já é opinião minha. E com certeza, né, moça? A sua é diferente da minha e da maioria da torcida do Cruzeiro. Mas eu, particularmente, penso o contrário. Você é o líder, é um time de 11. É você que fala com os 10 e o seu auxiliar fala específico com uma pessoa, né? Porque o futebol não é individual, o futebol é coletivo. Então, você tem que atacar a sua pior perda, né? Tentar falar com o maior de pessoas possível. Pelo menos, eu acredito que líder é assim, né? Lidera, por exemplo, e tem que comunicar com o seu time. O Brock é um dos times. Já que tem que ter um tratamento tão especial assim pra ele. Que fica até uma curiosidade minha, né, moça? Que se fosse um bate-papo, uma pergunta que eu ia te falar é o seguinte. E o que você falou com o Brock que foi tão especial assim que você deixou de conversar com o time inteiro só pra falar com ele? Eu, na minha opinião, que volto a dizer, deve ser totalmente diferente da sua. É desculpa sua, mas tudo bem. Ficou muito estranho isso daí, porque falar, até papagaio fala. A imagem foi muito grosseira do que aconteceu. Pra mim é um absurdo. A nível de intervenção de diretoria, tem que analisar o que está acontecendo. Depois, vamos lá pro show de incoerências, né? Porque os seus argumentos mostram, moça, que assim como a sua escalação, a sua substituição e as suas leituras de jogos, são confusas. Você mesmo se perde nas suas respostas e o que você fala agora não vale depois. Vou te dar mais um exemplo, né, pra não ficar estendendo muito. Questionar o você, o Thiago. Essa falta de critério aí. Você manda o cara pro Júnior e de repente entra ele como titular? Teoricamente, se foi pro Júnior, tem outros na frente dele. Então, por que você não escalou, por exemplo, alguém que já faz parte do elenco? Porque praticamente você deu uma descartada no garoto? Beleza. Aí, ele veio com uma metodologia o seguinte. Primeiro, ele chamou no peito e falou que ele já foi treinador de categoria de base. Usou uma nomenclatura lá específica do trabalho dele, chamou o Thiago como 0-1. E pelo que eu percebi, 0-1 é aquele garoto que tá em fase final de transição pro profissional. Então, ele disse que esse jogador não pode ficar muito tempo sem atuar. Dois, três jogos, por exemplo, que tem uma queda de rendimento técnico, físico e por aí vai. Assine embaixo. Concordo com você. Desde que esse critério fosse verdadeiro, seria aplicado pra todos. Aí, o Diogo questionou aqui também e concordo. Se é assim, por que você não faz isso então com o Marco Antônio? Matheus Pereira, que tá tudo nesse grupo aí de 0-1, porque tem o mesmo perfil de idade de transição. Então, é por isso que, na minha opinião, você se perdeu e você deu uma desculpa. Não é uma metodologia, porque os outros jogadores com o mesmo critério têm o mesmo perfil de idade, o mesmo perfil de transição de profissional e o mesmo tempo sem atuar e até maior do que o Thiago. Então, fica essa interrogação aí. Beleza? Em relação à rejeição de rede social, a torcida falando lá que hashtag fora Mozart, ele falou que não tem rede social, que é de outra geração, sem problema nenhum. Nem sabe o que é uma hashtag aí, que eu acho meio grosseiro, né? Futebol é muito moderno. Hoje é um futebol dinâmico, fala análise de desempenho, mapa de calor, bababá, bababá. Então, dá uma sensação de um pouquinho ultrapassado. Mas aí, tudo bem. Isso aí, para mim, nem é o ponto-chave da coletiva, mas só faço essa observação que o profissional, em qualquer área, tem que se atualizar, viu, meu chegado? Então, fica aí só uma reflexão, mas principalmente a questão da parada técnica. Esse foi o fato, para mim, quase vexatório da sua administração na partida de hoje.